Fiquei muito preocupado, mas graças a Deus deu tudo certo. Oi, mãe, que lindo. Tá, é... Olá, com a perola aí. Oi. Essa daqui é a Gabi. Essa daqui é a Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Eu sou a Gabi. Não, eu sou a Gabi. É, eu também sou a Gabi. Tchau, tchau, tchau. Olá! 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 Ei! Olá! Ouviado! Viado, acorda! Ouvi, ei! Acorda! Acorda! Ei! A Gabi tá aí, Viado! Hã? A Gabi tá aí! Aqui, bebê! A Gabi tá aí, Viado! Oi, ué! A Gabi tá aqui, ó! Não, não é! Não é tu, ô! É a outra, Gabi! Vocês não viram o erro aí, né? A Gabi tá aí, Viado! A médica! A loira! A outra! A outra aqui! A outra aqui! Olha aqui! A Gabi tá aqui, Viado! Duas, Gabi, tá? Aqui, ó! Puta merda! A Gabi tá aqui, Viado! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Eu não sei o que ela tá fazendo aí não, irmão! Nós tava lá embaixo, lá! Porque já passou da hora de acordar, né? Ô, querido! E aí, do nada, ela apareceu aí! Entendeu? Oi, Gabi! Oi, Gabi! Oi! Oi, Gabi! Tava dormindo assim! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu vou descer aí, Gabi! Ele tá indo aí, Gabi! Vou descer aí, vou descer aí! Ele tá indo aí! Vou descer aí! O que a Gabi tá fazendo aqui, mano? Ainda bem que esse ar... Fecha essa janela aí, Viado! Tá ligado aí! O que a Gabi tá fazendo aqui, cara? E aí? O relógio tá tudo aí! A noite foi boa? Foi! Ah! Você pegou! Foi ótimo! Uma barreira aqui em mim aqui! Vai, vai, vai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Bota o chinelo! Pode cair dentro aí, querida! Pode cair! Puta merda! A outra, Gabi, tá aqui agora! Calma aí, galera! Que antes da gente continuar o vídeo, eu preciso falar pra vocês sobre o 1xbet! O point das apostas esportivas! Antes da gente começar, saca só! Só os maiores de 18 anos é que podem entrar nesse rolê! Demorou? E é importante jogar com cabeça! Tá ligado? 1xbet é o lugar certo pra quem curte esportes! Principalmente futebol! Mas tem uma vibe muito legal pra quem gosta de outras modalidades! É tipo um parque de diversões, só que online! Aqui no 1xbet você pode apostar nos principais resultados dos maiores jogos do mundo! Eu particularmente gosto muito do campeonato brasileiro! Mas, como já acabou, eu vou direto pro campeonato na Europa! Que são muito mais disputados e dão muito mais emoção também! Mas calma aí! Tá afim de começar com o pé direito? A 1xbet te dá um bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito até 1.200 reais! É só você usar o código que tá passando aqui na tela, tá ligado? Dá uma conferida também no link que eu deixei aqui no primeiro comentário fixado! É por lá que a magia acontece! Se cadastra, joga o código na hora de depositar e pá! O dinheiro dobra na sua conta! Mais grana, mais diversão, mais chance de acertar aquele seu palpite! Só um toque, mano! Joga com responsa, tá? Defina o limite e não vai na loucura! O 1xbet curte uma aposta, mas também quer que todo mundo se divirta de boa, tá ligado? Então faz o seguinte, cola lá no link, aproveita o bônus e que a sorte esteja com você sempre! Tá ligado? Vamos nessa? Bora pro vídeo! A chave, cara! A chave! A chave! A chave! A chave, cara! A chave nesse aqui, velho! A chave, né? Oi! Oi, Gabi! Nossa, que calor! É calor, desculpa! Tá desfeito de ser! Você fica aí! Ai! Como é que você tá? Bom, vem! Vem! Tô com saudade, tava preocupada contigo! Fiquei sabendo sobre os negócios aí que aconteceu com o Namco! É, entra aí! Entra aí, entra aí! A gente vai conversar! Isso é hora? Você tá aqui em cima? Tô meio... É hora de estar dormindo! Desculpa! É... Foi complicado, cansativo, as coisas... Aconteceram umas coisas aí... A Duda lá, ela tem que fazer um exame de sangue, né? É verdade! É verdade! É verdade! A Duda tem que fazer um exame de sangue! Não sei como é que tá muito bem rolando isso! Tô preocupada contigo! Não, tá certa! Mas tá tudo bem! Tá tudo bem! Deixa eu te falar, eu já tenho tempo, né? Desse aqui... É... Essa parada do Nando aí... Mexeu muito com a minha cabeça e... Fiquei muito preocupada, mas graças a Deus deu tudo certo! Mas não, é que bom que deu tudo certo! É, gente... Olá! Cadê o Leite? É... Oi! Essa daqui é a Gabi... Essa daqui é a Gabi... Oi, Gabi, tudo bem? Eu sou a Gabi? Não, eu sou a Gabi! Não, eu sou a Gabriela! É, eu também sou a Gabriela! Prazer, prazer! É... No caso é... Essa... Não, não, não! Essa daqui é a Gabriela... E essa daqui é a Gabriela... É... Mas então, o que eu ia te falar é... Tá tudo bem! Tá tudo certo! A gente encontrou o Nando, foi meio complicado e tal, mas... Ai, que bom! Eu queria te entregar até a tua lupa que tu deixou comigo! Ah, e a lupa! E aí eu... Tinha que entregar pessoalmente, né? É... Não, sim! Cara, eu tinha esquecido... Dessa... Dessa lupa aqui... Do óculos... Óculos... Hã? Óculos... Você gosta de óculos, né? Ah, eu não tinha visto que ela entrou aqui... Parada... É, porque é um leite... O leite... O leite... Entendi... A noite foi longa, tô... Ah, foi longa... A noite foi longa? Desculpa... Eu tava muito cansado... Não! Não! Não, 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 não... A noite foi... A noite foi... O leite... O leite... Pode entrar... Vamos entrar, velho... Vamos entrar, velho... Vamos entrar... Eu já te expliquei... Pode ir... Eu já... Não quero atrapalhar nada... Não, você não tá atrapalhando nada... Puta merda... Puta merda... Puta merda... Puta merda... Alguém me explica o que tá acontecendo aqui, mano? Isso é hora de começar os problemas da minha vida? Isso é hora, cara aí? Porra, mano! Ô Jesus Cristo! Jesus Cristo! Olha pra mim aqui, cara! Olha bem aqui no meu olho! Eu fiz alguma coisa pra merecer um trem desse, cara? Pelo amor de Deus! Não, desse jeito tá difícil, cara! Tá difícil! Vou falar pra você! Tá difícil, cara! Caralho! Gabi... Aqui, ó! O leite que você queria! Essa menina aí... É quem? Essa menina aqui é a Gabi... Ela é minha amiga... De infância! Amiga! Por acaso... Gente boa? Ela é gente boa... É porque você não trocou ideia com ela ainda! Não achei gente boa, não! Não achei! Ah, você não achou ela gente boa! Tá! O leite! Tá! É... Por algum acaso também... Não, Gabi! Ela nunca dormiu... No seu quarto? Ela nunca precisou dormir aqui! Ah! Então se ela precisasse, você chamaria! Não, Gabi! Não! Ela é minha amiga! Não conhece como você! É minha amiga também, tá? Eu não sou tua amiga! Gabriela! O leite... Gabi! O leite! Meu Deus! Essa menina é louca! Oi Gabi! Oi Gabi! Oi Gabi! Gabi! É a minha amiga! É só, Labus! Tem de tempo! É! Não, sério! Não é meu amigo de infância! Sabe onde me conheceu? Ó! De Londrina, cara! Sério? Ele foi pra lá pra me ver! Pra te ver? Na verdade, ele foi ver outra garota! Eu não fiquei sabendo! Não! Ele foi lá pra me ver! Ah! Eu fui! Quem sabe você foi pra ver! A gente foi andar de pedalinha! A gente foi andar de pedalinha! Ever! Nossa, Rua! Eu amei! Ficou bem legal em você essa louca! A mesma roupa que você deixou com ele! A louca que ficou! Ele adora óculos! Inclusive aquele... Meu óculos lá que eu deixei com você! É? Mas ficou bem legal! Aquele óculos que você me emprestou! Ficou bem legal em você! É do que até mim! É... O que você acha? Ele gosta de óculos! O leite! Não... Não toma esse conceito! Ah! Não tá mais conceito! Com vontade de tomar o leite! Tá bom! Leite? É! O leite! Guarda pra mim lá o leite na geladeira! É! Tá acontecendo alguma coisa aí gente! Não! Não tá acontecendo nada não! Vamos conhecer lá! Amiga! É! Então... Ah! Não! Pelo amor de Deus! Não! Puta merda! Mais uma! Mais uma o que? Mais uma Gabi! Não! Mais uma o que? Mais uma Gabriela! Amor de Deus! Ô! Oi Gabi! Oi Gabi! É... Como é que você tá? Tá bem? Tá bem! Tudo bem? É... Entre! Entre! Porque já tá rolando a confusão de ir aí dentro aí! Confusão? É uma pequena confusão que tá acontecendo aqui! Eu tô... Puta merda! Oi Gabi! Oi! Oi Gabi! Oi! Oi Gabi! Eu sou a Gabi! Agora são três Gabi gente! Oi Gabi! Agora sou a Gabi! Oi Gabi! Oi Gabi! Oi Gabi! Oi Gabi! Moinho! Oi Gabi! Oi Gabi! Peixão! Aham! Pronto! Gente... Se eu... Não! É que simplesmente aparece uma Gabi, outra Gabi, outra Gabi, o que eu vou fazer? Claro que ele gosta! É! Que eu... Puta merda velho! Puta merda mano! Mano, só o que me faltava agora. Pô, mano, não tem pra me esperar o bagulho, mano. Meu Deus do céu. Paciência nenhuma, mano. Falei pra lá, eu vou amarrar o cardaço. Caralho. Ah, tem um golpe? Oi? Não começa. E olha o que que tá acontecendo aqui. A mulher é grátis aqui? É free? O quê? Entrada? Open bar de Gabi. Entra e cala a boca. Não fala nada. Bom, gente, então, já que estamos todos reunidos aqui, não é? Como é que tá o dia de vocês? Tá tudo certo, né? Estranho. Estranho, legal. Ah, estranho. Levanta bem. Levanta. Um, dois, levanta. Gente, eu não quero briga de casal aqui dentro, tá bom? Ela é uma graça. Gente, então, olha, eu vou botar a camiseta, né? Que eu já fui acordado já desse jeito, já. Beleza? Se conheçam melhor aí, né? Porque pra mim já é isso aqui, tá? Não, não deixe também, ô. Puta, velho. Puta, filha da mãe, filha da mãe. O que que tá acontecendo aqui, mano? O que que tá acontecendo aqui, mano? O que que tá acontecendo aqui, velho? Três Gabi na minha vida é demais, mano. Aliás, três não, porque uma já tem dono, né? A outra, as outras duas? Eu não sei. O que que tá acontecendo aqui, mano? Alguém me explica o que que tá acontecendo aqui? Puta que ferrou, mano. Pelo amor de Deus, cara. Luan, já vai. Tô colocando uma camiseta, Luan. Calma aí. Ô, Gabi. Gabi, ela é um... Ela é Gabi também e ela é minha amiga, entendeu? Eu conheci ela lá em Londrina e ela é minha amiga. Ela é gente boa? Se ela é gente boa? É, ela é gente boa é porque vocês não conversaram ainda. Vocês não se conhecem. Eu não achei. Ah, você não achou? Não. Ah, achei. Entendi. Tá, mas é... É porque vocês... E o que que é isso é que ela dormiu aqui? Sim, Gabi. Ela dormiu aqui, eu dormi desse lado aqui e... Mas vocês dormiam juntos? Não, 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 não. Você tá vendo que tem uma barreira aqui no meio aqui? Ah, vocês dormiram na mesma cama. Tecnicamente sim, a gente dormiu na mesma... Hum, entendi. Por que que tu nunca me convidou pra vir aqui? Pra dormir? Isso. É porque nunca precisou, né? Você mora relativamente próximo daqui, entendeu? Ah, se precisar, você vai poder dormir aqui. Porque eu sou sua amiga de mim. Sim, Gabi, sim. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você não tem que trabalhar? Não tem... Você tá atrapalhando alguma coisa? Não, você não tá atrapalhando nada, não. Ô, você não vai trabalhar hoje, Gabi? Não, hoje eu... Tá, gente. Você não dá uma licencinha que eu preciso me trocar, por favor? Vai lá, tem um banheiro. Olha só, Luan. Não, mas o meu quarto tá aqui. Hum, mas espera um pouquinho. Olha só, eu não vou ir porque eu tive o plantão ontem e... Já sei, vou ficar aqui o dia todo. Ah... É. Mas você vai ficar onde? Não tem espaço pra mais uma, Gabi. Tem sim que eu vou poder vir aqui. Ah, como assim? Eu tô dormindo aí. Eu venho aqui, ele aqui, entendeu? Não tem espaço pra... Não. Você dorme aqui, eu dormo no meio. Eu dormo no meio. Eu dormo no meio. Você no meio. Não tem como. Não tem lógica nenhuma você ir aqui. Meninas, olha, chega. Deu, eu tô cansado dessa história, tá? Pelo amor de Deus, vocês virem amigas, façam as pazes aí, entendeu? Porque, entendeu? E eu não... Fazer as pazes. Sim. É, amigas, amigas. Gabi, 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 entendeu? Eu também não gosto muito. Ah, você não gosta muito? Eu não gosto de loia. Ah, então... Que coincidência. Você também não gosta de morena? É, mas loia aguada assim. Na verdade, eu gosto de duas morenas só. É? É, a Gabi e a Duda. Só. Tá, gente, olha... Não, mas eu nunca não ia aqui. Tá bom, olha... Eu já... Eu esqueci, eu achei que ia fazer a coisa do outro. Meninas, eu já falei pra vocês fazerem as pazes. Ai, gente, não. Entendeu? Não, gente, pelo amor de Deus, meninas... Meninas, 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 meninas... Ninguém vai dormir aqui mais. Vai todo mundo ir embora daqui porque eu não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais. Mano, não dá. Não dá? Não, isso aqui é humanamente impossível, mano. Se eu explica... Se eu contar isso aqui pra alguém, quem que vai acreditar em mim? Que tem duas Gabriela aqui em casa. Uma loira, uma morena, uma 01, uma 02. Que eu não sei qual que é qual. Que também não importa. Só porque o dia tá lindo e maravilhoso, não é? Aqui no Beco, né? Eu tô com esses problemas aqui. Problemas pessoais. Problemas que se eu contar, ninguém acredita. Eu vou embora dessa casa aqui. Vou deixar todo mundo aqui. Eu não quero nem saber. Bom dia, vizinha. Bom dia aqui. O dia hoje já começou cedo, né? Essa porcaria. Pelo amor de Deus, gente. Pra mim não dá. Joguei a toalha. Cansei. Pelo amor de Deus, gente.